Vou pegar esse Calma, 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 calma Vou levar eles pra cá É 2k Calma, vê se vocês estão vindo, vocês tem que olhar e me avisar Beleza, calma, calma Não, 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 relaxa, relaxa Relaxa Quando eu falar dropa, você dropa, porque eu sei quando o carro vai estar parado Dropa, dropa, dropa agora, calma, calma, dropa Vai pros cantos, vai pros cantos, deixa só o carro no meio da rua Vai vir não, vai vir não, entra no carro, todo mundo, vá, vá Deixar no meio da cova aqui, que eles vaciam Era um Dodge e um ABM Nossa, esse VoIP tem que voltar logo Tem que fazer perto que eles podem estar dropados Aonde? Nem vi Me matou Então vai dropa, vai pra trás, matou eles Então vai drão, fazia, matou eles Então vai drão, fazia, matou eles Obrigado.